Uma família enlutada, tentando entender o que aconteceu com a jovem Ione Glória de 22 anos. O tio, muito abalado, conta que estava trabalhando quando soube do acontecido. Eu estava lá, de repente, minha irmã recebia a ligação, cheguei lá e, logo que eu entrei, com o fato, já tinha corrido, já tinha ido embora. O que foi que aconteceu? Ele chegou no trabalho dela? Chegou no trabalho dela, o portão estava aberto e ele entrou para dentro. Já foi entrando para dentro e chamou o nome dela e já foi metendo bala nela. Segundo os vizinhos, eles apenas ouviram um tiro e, em seguida, viram quando um homem saiu correndo. Estava trabalhando e parece que caiu alguma coisa na mesa e passou um pessoal do colégio vizinho, que eles passaram correndo e eu ouvi, não foi barulho de mesa, era o tiro. Aí o cara passou correndo, foi para aquele sentido ali. Não vi mais nada. Aqui na empresa onde Ione trabalhava, o clima é de tristeza. Até esse tecido preto foi colocado aqui no portão para demonstrar o luto que todos estão vivendo. Ione trabalhava há pouco mais de dois meses em uma empresa que administra linhas telefônicas comerciais. E segundo a diretoria da empresa, ela, apesar do pouco tempo que trabalhava aqui, já era considerada uma excelente funcionária. Tanto que na semana passada recebeu o prêmio de destaque de funcionária do mês. A Ione era uma garacinha de pessoa, mas muito reservada e não era de falar da vida dela pessoal. Então, assim, ninguém da empresa sabia do que estava ocorrendo na vida dela pessoal. Ela não chegou a comentar com ninguém que tinha sido ameaçada. Nós só soubemos das ameaças pelos familiares depois do ocorrido, infelizmente. Foi por esse corredor que o ex-namorado de Ione entrou. Ele ficou no portão. Marcos Alexandre, de 32 anos, tinha namorado com ela por três meses e há dois dias antes do crime, ela tinha terminado com ele. Para a família, ela contava que ele era ciumento, violento e era agressivo com as palavras. E ele ficou aqui no portão. Ele aguardou, não se sabe quanto tempo. Ele sabia que era o horário de almoço e que mais cedo ou mais tarde ela desceria. Ninguém sabe ao certo se ele atirou pelo portão ou se ele conseguiu entrar na empresa. O que se sabe é que Ione levou um tiro e caiu lá dentro, já morta. Foi um susto, foi uma fatalidade que não tem como a gente descrever, né? Todos ficaram muito chocados e a gente nunca esperaria que iria acontecer uma coisa dessa, né? Assim que Marcos Alexandre atirou contra a ex-namorada, ele saiu aqui na Avenida Manuel Monteiro, atravessou o canteiro central, entrou em um carro que já estava aguardando e o motorista então acelerou e eles sumiram. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois disso. O que se sabe é que o corpo de Marcos Alexandre foi encontrado numa estrada de chão próximo à Abadia de Goiás. O que se sabe é que o corpo de Marcos Alexandre foi encontrado numa estrada de chão? Obrigado.